E então, e na escola, como foi? Foi até legal, eu acho Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Você não vale nada Você vale tudo Você toma qualquer parada Pois você quer ser tudo E não é de nada Jogue, somente para ganhar E não para perder A vida é assim Cheia de dificuldades Vale o que quiser